O vaqueiro Arthur Guiá, galera, está chegando aqui no Parque Boinelore. Galera, quer ficar sabendo quem são os vaqueiros que estão aqui já, quem são os caminhões e quem são os caminhões que já chegaram aqui no Parque Boinelore? Quem é a galera que já está por aqui? Então é só você ficar nesse vídeo, porque eu, aqui em Locutor, vou dar uma volta no estacionamento e vou estar mostrando para vocês quem são eles. Essa aqui é a entrada principal do estacionamento dos caminhões e eu vou dar uma volta aqui no estacionamento para a gente ter uma noção quem é os caminhões que já estão por aqui no Parque Boinelore, né? Que para prestigiar a grande etapa do campeonato, o Betv Portal, aqui em Frei Miguelinho, né? Campeonato que vem aí com a igualdade agora de 200 por cada categoria, muito bom, sensacional. Agora a gente vai saber quem realmente é os bons, quem realmente faz a diferença no campeonato. Antigamente um corria 4, outro corria 2, um corria 3, outro corria 1, era desigual. Agora com essa regra aí de 200 por cada competidor, agora a Cobal vai fumar e o protetor vai fumaçar, viu? Então vamos embora. Vou agora os caminhões que já passaram na telinha aí, mas eu vou por aqui mostrar para vocês, tá? O caminhão de Adiganete passou, o caminhão de Aguinaldo Filho, o caminhão do João Vito, passou o caminhão do Peixe na Lama, o do Natan Queiroz, né? O caminhão do Ares Dona Rosa, então vamos para aqui. Vou mostrar para vocês como é que está o estacionamento nesse exato momento. Galera, o sol já está baixo, né? Já está encandeando. Então tem algumas imagens que vai ficar um pouco turva devido ao sol estar encandeando, né? Então vem comigo aí para você não perder nada, ficar sabendo quem é os caminhões que estão por aqui nesse exato momento no Parque Boinellore, onde a boiada faz a diferença. É só você ficar nesse vídeo. Galera, nos ajuda com like, galera. Está faltando like no nosso vídeo. Tem vídeo meu que está tendo 10 mil visualizações, está tendo 1 mil likes. Vamos ter no mínimo aí 30%. Cada vídeo que der 10 mil visualizações, vamos chegar aí aos 3 mil likes, galera. O like é que vai fazer que o YouTube reconheça o meu trabalho, certo? Muitas vezes a galera diz assim, ah, eu gosto do vídeo do Ratinho. Mas nem um like o cara deixa, moço. Então deixa o like aí. Isso é o que nos fortalece e faz com que a gente siga nesse batidão aí, trazendo conteúdo para vocês e mostrando isso aqui, ó. Caminhão por caminhão, como é que está nessa tarde de terça-feira aqui, na véspera do início do campeonato Betvip Portal da temporada 2024. O Pipeiro está por aí abastendo os caminhões e a galera está por aí também tentando lavar o camarada. Galera, olha essa imagem. Eu vou baixar o meu celular aqui um pouco mais. Olha o pôr do sol, que coisa linda lá. O pôr do sol por cima do caminhão. Lindo, lindo, lindo de verdade, né? Então é isso aí. No oferecimento aí de Companhia dos Arreios, né? Companhia dos Arreios, galera, é uma das lojas aí. Mais sortida, uma das lojas mais completas aí no ramo de arreamento. E é a loja que veste os vaqueiros campeões, né? Então Companhia dos Arreios aí fica localizada aí na cidade de Cachoeirinha, cidade do couro e do aço do solo pernambucano. E é isso aí, galera. A gente vai por aqui mandando um alô, mandando um abraço. Quero mandar um grande abraço aí para o meu amigo Alexandre Franco, né? Lá de Batalha no Piauí. Um grande abraço aí. Vaquerrada de Piracuruca, né? Se Deus quiser, a gente vai estar por lá com fé em Deus. Meu amigo Odevaldo Lima. Um grande abraço também. Galera conectada aí. Meu amigo Alisson Danta lá do Rancho dos Amigos. Caminhão da Dayane Costa passando na telinha aí para vocês. Caminhão lá no final. Não dá para desfragar quem é esse caminhão que está lá muito longe. Mandar um grande abraço aí para o meu amigo Edson Faria, né? Lá em Lagedo. Meu grande amigo também, H. Menon Gonzaga. Meu amigo G. Menson Ferreira. Um grande abraço aí. O caminhão do Ezequiel também está passando na telinha para vocês. Caminhão aí do Aras Arena São Pedro. Do vaqueiro Vitor Rayara. O bom da barcada está por ali. Vice-campeão brasileiro da Alvana Meida. Vestindo a farda aí da Beth Vipo, né? É o Aras que ele está defendendo, o Aras WS. E nós continuamos por aqui mandando um alô, mandando um abraço. E agradecendo a cada um de vocês. Meu amigo Fabrício, né? Lá em São Pedro do Tairi. Ali a galera do Parque do Zé Eucalipto também está por lá. Olha o porro do sol, galera. Que coisa linda, né? Bonito de se ver mesmo. Meu amigo Félix Oliveira. Um grande abraço aí, galera. A galera boa aí que fica por trás dos conteúdos, né? Um grande abraço aí a cada um de vocês. Meu amigo João Carlos Martins. Galera boa que estão perto do conteúdo. A palavra é gratidão a vocês. A cada um de vocês que fica aí por trás aí da telinha sem perder o conteúdo. Meu amigo Cacá Santana. Um grande abraço aí, meu amigo. Nós estamos por aqui prontinho, preparado. Trazendo esses conteúdos. Mostrando para vocês como é que está o estacionamento. O caminhão do Ranchel passando na telinha, né? O caminhão da Arena São Pedro. O outro caminhão da Arena São Pedro está por aqui, ó. Viu, galera? Essa vaquerrada é uma da vaquerrada que realmente promete. A galera que está perguntando aí se o Júnior Latessa está vindo por aqui, galera. O Júnior Latessa escreveu o animal dele, né? Mas até agora ele não chegou, não. A galera de lá de São Bento, né? Você vê que era Império. Também já está por aqui conectado com a gente. Já está no parque aqui, né? Então é isso aqui. E a gente vai mostrando para vocês o caminhão do Aras Poços das Pedras, do Bruno Silva. Aqui é o caminhão do Irã, lá de Tangará, no meu Rio Grande do Norte. Meu amigo Pablo Silva. Um grande abraço aí. E a gente vai por aqui mostrando para vocês tudo em tempo real. mostrando para vocês como é que está o estacionamento aqui do Parque Bonelore, né? Essa tarde de terça-feira e logo cedinho amanhã, às 6 horas da manhã, começa aí a grande vaquejada aqui, a abertura do Parque Bonelore, aí a temporada 2024 aqui no Maracanã da Vaquejada. O caminhão ali do Arastasso Felipe, né? O vaqueiro Juninho de Corrêa, né? Juninho lá de Jardim Piranda, meu Rio Grande do Norte. Está defendendo a bandeira aí de Piracuruca, né? Nós vamos por aqui, o Vaquejada de Piracuruca vem aí a tapa do campeonato. Bete e reportam, se Deus quiser. A gente vai dar um jeito de ir para lá, é distante, mas a gente vai fazer um esforço. E vamos estar aí, né? Na Arena São Pedro e também na Vaquejada de Piracuruca. O Caetá Casqueador está por ali. O vaqueiro Arthur Guiá também já terminou de levar o caminhão dele. Já está vindo para cá para estacionar. Olha o Eclis Silva, né? O Eclis Silva também está por aqui na sua F4000, estacionado. Caminhão ali do Arena Pimentel. A carta é pela lá de Tangará. Meu amigo Jair Tussirva, um grande abraço aí. Galera boa que não perdeu o conteúdo. Nós vamos por aqui, né? Nessa batida do dia a dia na Labuta. O caminhão do Fabrício estava ali. O vaqueiro Sandro Severino, né? Que anda nesse caminhão. A galera boa aí. Muito obrigado a cada um dos meus seguidores. A palavra é gratidão a cada um de vocês. Meu amigo Amaral Ferreira, um grande abraço a cada um de vocês. Nós estamos por aqui, prontinho, preparado para ir mostrando um pouco do que é o estacionamento. Um pouco de como está o estacionamento do Parque Bunelore. Aqui na etapa do campeonato Betvip Portal. Meu amigo Misael, um grande abraço. O asqueador está por aí dando aquele talento, deixando os animais prontinhos aí. Um grande abraço aí ao Carlos Eduardo, né? A galera que não perdeu o conteúdo. Nós vamos por aqui trazendo o conteúdo, trazendo vocês para dentro da vaquejada. Mostrando os bastidores, né? Fazendo com que vocês se sintam como se estivessem aqui dentro da vaquejada. Mas um caminhão chegando aí. O caminhão não tem descarregadeira, né? Não tem desembargador. Então tem que encostar nessa barreira aqui para desembarcar. O Júnior Valentim passando na telinha aí. Meu amigo Robert Val, um grande abraço. O Cristiano Júnior, como é que está com a gente aí, né? Nós estamos por aqui, prontinho, preparado para mostrar para vocês tudo o que está acontecendo aqui na grande vaquejada do Parque Bunelore. O caminhão do Wilson, o Wilson que está realizando a vaquejada lá em Bezerro, né? Última semana do meio aí, Parque Ares de Santa Fé. A grande vaquejada do campeonato, etapa, campeonato aposta, ganha de vaquejada, né? O meu Pó Santo está por ali. E é isso aí. Vamos para o outro lado aqui do estacionamento para me mostrar para vocês aí os outros caminhões. Caminhões do Neguinho de Zezito, caminhão do Vitoré, está lá em cima, né? Então tem uma galera muito boa por aqui. E eu vou mostrar para vocês quem é essa galera que já está aqui, ó. Desse lado aqui, caminhão do Neguinho de Zezito, lá de Santo Antônio. Caminhão do Só Veículo Natal. Aqui é o caminhão do Vitoré, né? O caminhão do Vitoré está por aqui. E é isso aí. Então vamos embora. Meu amigo Jardel Xavier, um grande abraço, rapaz. Vamos embora. Mas vai por aqui. E agora criou o asa, foi o cachorro e é um pássaro, é? O cachorro voou em cima e é um pássaro, é? Eu acho que é um pássaro. É um cachorro, pássaro, é? O tratador de Vitoré disse que o cachorro voou em cima. Aqui, acolá, a gente pega um de surpresa, né, galera? Aqui é os animais do vaqueiro Vinícius Miranda. Vinícius Miranda, galera, que na etapa aí, a rodada do campeonato aposta da grande vaqueirada, ele entrou nas três, viu? Levou uma boladinha para casa de 20 mil reais, apenas, viu? As três vaqueiradas, ele entrou nas três aí. O Vinícius Miranda representando aí a só veículo natal, né? Estando aí o grande garanhão, né? O Silvestone Special, na cela do vaqueiro Vinícius Miranda, né? Então o homem passou o rodo aí nas três rodadas, entrou nas três, né? Classificou-se nas três vaqueiradas, da rodada do campeonato aposta da grande vaqueirada. Então nós vamos por aqui. O caminhão do Juliano Santos, a Ica, né? Está por ali também. Nós vamos por aqui mostrar para vocês os únicos caminhões que ainda estão por aqui. No oferecimento aí de PDM. PDM é a marca que veste o vaqueiro, o pé do Mourão. Se você estiver pronto, preparado, querendo, use PDM. Nós estamos por aqui para mostrar para vocês quem são os caminhões que já estão aqui no Parque Boinelor, né? Para a grande vaqueirada aí do campeonato BTV Portal, temporada 2024. Chegou e chegou com força. Então a galera está em peso, né? Aqui para vir prestigiar, para vir festigiar a grande vaqueirada do Parque Boinelor. O caminhão do... O caminhão do Netinho lá é lá... Esse aqui é o caminhão lá de Mato Grosso, né? De Peixoteia Azevedo. Ali é o caminhão do Bruno Piaba, né? A galera do Maranhão está por aqui, lá Bahia. Lá o caminhão do Rio Grande do Norte. A galera do Rio Grande do Norte está por ali também, né? Paulinho Pé, mano. Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. Fez o conteúdo do estacionamento. Muitos caminhões chegando. Eu tenho certeza que quando for amanhã, o estacionamento vai amanhecer lotado aqui de caminhões chegando aqui no Parque Boinelor. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus aqui nos permitir. Valeu, minha galera boa do Brasil. Se inscreve no canal. Deixa o like aí para nos fortalecer. Que eu estou por aqui, prontinho, preparado, para estar fazendo esse conteúdo maravilhoso para vocês. E aí E aí E aí